E a gente já começa esta primeira edição da semana falando de saúde. Uma esperança na reabilitação de muitos pacientes. Nós vamos mostrar agora um tratamento que já é bastante usado em alguns países, mas ainda é bastante recente aqui no Brasil. A novidade numa clínica de Pinhalzinho está devolvendo qualidade de vida e esperança a muita gente. Quem vê o Jean assim, de pé, não imagina que há seis anos ele foi praticamente esmagado por uma colheitadeira de milho. Além de ferimentos por todo o corpo, teve uma lesão numa das vértebras, que deixou várias sequelas. A gente não gosta nem de lembrar do que eu passei. Eu passei praticamente três anos sem dormir, de tanta dor que eu passei. Não conseguia me mexer, dependia de alguém para tudo. Mas, há seis meses, um novo tratamento passou a trazer mais resultados. Depois que eu comecei a fazer o tratamento com neuromodulação, eu senti uma melhora grande na questão de sensibilidade nas pernas, porque eu não sentia muito bem alguns pontos nas pernas. E também melhorou muito a força nas pernas. Hoje eu consigo me manter de pé por muito mais tempo. Melhorou o controle de tronco. E também o que me possibilita a caminhar por mais tempo com andador dentro de casa. Consigo fazer várias atividades. E uma coisa que eu percebi que mudou muito foi o controle de esfínteres. Isso tem me ajudado muito, porque até então eu tinha muito problema para poder sair de casa. A questão de banheiros, não é todo lugar que tem. E eu não conseguia ficar mais de uma hora sem precisar ir ao banheiro, devido à incontinência urinária. E graças a Deus, hoje eu passo quatro, cinco horas tranquilo, sem precisar ir ao banheiro. Jean foi tratado com este equipamento, também usado no Michel. O empresário sofreu um acidente de carro há dois anos e perdeu movimentos do pescoço para baixo. Eu não mexia os dedos, nem um dedo não mexia. Então eu tinha muita dificuldade para comer, dificuldade para comer, para pegar o celular, para trabalhar. E após a neuromodulação, até mesmo depois das primeiras sessões, já consegui ver um resultado positivo. Já consegui trabalhar com o mouse, já comecei a conseguir pegar o copo para beber, para comer, que era uma coisa que, para mim, foi muito importante. Muito importante isso, porque me deu um pouco mais de autonomia. O aparelho, aplicado nesta clínica de Pinhalzinho, trabalha com estimulação transcraniana por corrente contínua. É uma maneira bem simples de a gente pensar. Você tem uma corrente elétrica, é de baixa intensidade. Essa corrente passa pelo cérebro. Essa corrente passando pelo cérebro é suficiente para pegar os neurônios e fazer com que os neurônios ou se ativem ou se inibam. Então essa ativação dos neurônios consegue mandar informações para o cérebro, para o cérebro se reorganizar. E isso consegue fazer com que as pessoas tenham diminuição da dor, melhora dos movimentos, diminuição dos sintomas depressivos. Quando a gente coloca ele, a primeira sensação é uma leve coceirinha que o paciente sente. Alguns relatam, fora essa coceira, após o procedimento, eles relatam alguma coisa, alguns uma leve tontura, algum desconforto nesse sentido. Mas ele é indolor, não sente nada. Seu Lourenço confirma. E o que o senhor está sentindo? Por causa do Alzheimer e do Parkinson, a qualidade de vida dele diminuiu muito. O novo tratamento tem mudado este quadro. Ele começou assim, ser mais calmo, ter mais tranquilidade. E o andamento dele, de manhã cedo a gente via que ele não cai tanto, porque primeiro ele caia bastante, agora é menos. Ele tem uma cor mais bonita, porque primeiro ele estava muito pálido. E agora eu vejo que ele está se animando ainda. Nós temos esperança que ele vai caminhar, que ele vai andar, que ele vai trabalhar um pouco. A esperança é que aconteça como o caso da dona Antônia, que chega caminhando sozinha na clínica, depois de sete meses de tratamento. Ela teve um AVC bem grave, também conhecido como derrame cerebral. Ela ficava só de cama, ela começou com a cadeira de rodas, começou a conseguir sentar. E aí a gente trouxe ela aqui. Agora ela consegue ir no banheiro, ela pega água, ela se vira. Antes a gente tinha que dar comida para ela, agora já não precisa mais. Então é só o banho mesmo que ela precisa de ajuda. E antes ela precisava de ajuda para qualquer coisa que fosse fazer no dia a dia. Os fisioterapeutas trouxeram equipamento há quase dois anos, depois de um congresso sobre dor em Curitiba. Ele pode ser aplicado em vários casos. Dores crônicas, pacientes com AVC, pacientes com depressão, pacientes com sequelas de lesado medular. A gente está falando daquela dor, daquelas pessoas que têm há mais de 4, 5 anos a mesma dor, aquela dor que não passa. Então pode ser dor lombar, pode ser qualquer outra dor de qualquer origem, enxaqueca, cefaleia, que já tem vários estudos também demonstrando. E a gente tem a dor neuropática também, né? Mas é na evolução de cada paciente que os profissionais veem o resultado. É uma sensação que não tem explicação, porque a gente consegue devolver ao paciente o movimento. É só a pessoa se imaginar sem conseguir pegar as coisas, já vai ter uma noção de quanto importante que é isso, né? Hoje a minha vida mudou, hoje eu praticamente não dependo mais de ninguém para me ajudar, né? Só no caso, quando for sair de casa, precisa que alguém caregue no carro, a cadeira de rodas para mim. Então o tratamento vai seguir firme aí? Tá, com certeza. Enquanto eu estiver apresentando melhoras, eu vou continuar. Viu que legal? E já tem gente perguntando aqui para mim no nosso tablet, no nosso WhatsApp, o nome da clínica é Fisiocorpos Fica Empinhalzinho. Então a gente vai colocar depois também no nosso Instagram os contatos e tal, porque realmente, né, como eu conversei com essas pessoas, me emocionei com elas também, como devolve a esperança e devolve realmente os movimentos como a gente viu ali. Tá certo? Não depois do nosso Instagram, mas é Fisiocorpos Empinhalzinho.